Alô Paraíba, alô Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é o Felipe Labre. Muito obrigado aí pela parceria, os sucessos de Felipe Labre tocam aqui com o Del Ferreira. Forte abraço! Senhoras e senhores, a rainha Marília Mendoza! E aí Felipe! E aí Felipe! E quem me vê aqui, atrás desse balcão, não imagina como eu vim parar aqui. Me pedem doses e mais doses, eu ainda tenho o que ouvir. Histórias, tantas histórias, como se eu tivesse o remédio. A cura e a solução, mas que triste ilusão. Agora é sério, se eu contar o que eu passei. Juro, nem eu mesmo acreditei, que ela faria uma maldade assim. O que você fez? E eu comprei o bar, só pra esquecer dela. Se tá faltando pinga, é por causa dela. Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir. Vai desculpando aí. Amanhã você volta, é só chegar mais cedo. Quando eu abrir a porta, o freezer vai tá cheio. A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo. E se sobrar, eu vendo. Se sobrar, eu vendo, meu filho, só se sobrar. Mas não sobra nunca, né Marília? Jamais, jamais. Com vocês, Marília Menosa! Com vocês. Se eu contar o que eu passei, juro nem eu mesmo acreditei. Que ele faria uma maldade assim. O que? E eu comprei o bar, só pra esquecer dele. Se tá faltando pinga, é por causa dele. Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir. Vai desculpando aí. Amanhã você volta, é só chegar mais cedo. Quando eu abrir a porta, o freezer vai tá cheio. A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo. E se sobrar, eu vendo. E eu comprei o bar, só pra esquecer dela. É por causa dela, eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir. Vai desculpando aí. Amanhã você volta, é só chegar mais cedo. Quando eu abrir a porta, o freezer vai tá cheio. E a gente senta, chora as mágoas e vai bebendo. E se sobrar, eu vendo. Se sobrar, nós rende, meus sócios. Mas nunca sobra.